Mas e se eu falo de tona sucessuca mulherada? DJ Aladim, o gênio dos beat Ei bebezinho, ups, paiva, ria, cadu As minhas bebezinhas estão na faculdade É, na faculdade Mas peraí, 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 peraí Vamos falar das bebezinhas que nós tá pegando Completou a maioridade, fez 18 aninha Prometeu pra ela mesmo que ia focar nos ensinos A loirinha da McKenzie, curvinha da PUC Inteligente, bonita, as invejosas que lute Mas sua carinha não nega, não, não Saúl gostou do ladrão, gostou Até tem carro e tem mansão Não falta disposição Humildade é riqueza, dinheiro tem um montão É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca É que essas puta me sufoca Não tem medo de bandido De tarde na faculdade De noite ela tá no giro Coração calejado Cansou de desilusão Odeio playboyzinha É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Foda é que ela gosta de bandido Só quer dar pra envolvido Mas tem que ser no sigilo Não pode esplanar Quanto quer brincar, cola comigo Não gosta de bom e rustico Já sabe que o carro bicho Da ponte pra cá Baby Minha faculdade é da rua Não é igual a sua criminalidade Me atropelho para nunca Os menor tá na rua Pronto pra combate Bateu Cheque mate Entendeu? Não é mirate É nós que bagunça na cidade Fode as bebê da faculdade Entendeu? Minha faculdade é da rua Não é igual a sua criminalidade Me atropelho para nunca Os menor tá na rua Pronto pra combate Bateu Cheque mate Entendeu? Não é mirate É nós que bagunça na cidade Fode as bebê da faculdade Só botadão As princesa da faculdade Enjoadão Só gosto das olhas O meu bonde dos que fora nunca Te maceta e te machuca Contra os placos na sua bunda Deixa a marca no suco Vai, machuca DJ Aladdin O Gênio dos Beat